E aí, meninas, tudo bem com vocês? Do papai de Deus, eu aqui de volta Vamos lá, gravar vídeo E aí, gravar vídeo E eu vou responder a primeira perguntinha Não, daqui a pouco eu respondo Primeiro eu vou dar uma fala a vídeo, tá? Bom, o canal agora vai mudar Em relação aos meus vídeos, tá, meninas? Eu vou postar vídeo agora de segunda, quarta e sexta pra vocês, tá? Por quê? Eu fiz uma organização aqui legal Em relação ao blog, as minhas postagens E eu vou tentar postar todo dia no blog, tá? Porque eu vou postar mais no blog E os vídeos, vou fazer três na semana Eu ia fazer só dois, mas agora vou fazer três, tá? Então, a partir de segunda-feira vai ter Vídeos segunda, quarta e sexta Segunda eu vou postar uma maquiagem Ou um produto de cabelo Na quarta-feira Pode ser uma culinária Ou qualquer outra coisa que eu vim fazer Um tutorial, tá? E na sexta-feira eu vou tentar sempre postar vídeo de perguntas Tá? Tinha mais dúvidas de você respondendo suas perguntas Ou uma tag, tá bom? Então vamos começar com o vídeo Que é de perguntas Pra vocês, tá bom? É o nosso primeiro vídeo de sexta-feira Que é o dia de perguntas E vamos lá, né? A primeira pergunta que eu vou responder É da Miriam Dória Silva Tá? A Miriam Acho que é Miriam, né? Miriam, é Miriam A Miriam Um beijo, Miriam Ela me mandou a seguinte pergunta Como você lida com as pessoas que não sabem fazer uma crítica E estão sempre te ofendendo no YouTube? A vontade que dá É de você dar uma voadora Na cara da pessoa Tá? Se eu tivesse a opção no meu teclado Quer dar uma voadora Clique aqui Eu clicava Com certeza Tá? Mas Como eu tenho que ser uma menina Muito educada Porque minha mãe me ensinou A ser educada Às vezes Né? É Eu Deixo quieto Eu não respondo Também não excluo A A crítica Né? E Eu deixo quieto pra Não alimentar Mas Tem certa Cítica Ofensiva Que Eu não posso Nem me defender Tá? E Eu acabo postando no Facebook E Ainda saio como ruim Nessa Nessa história Como A dessa semana Que eu fiz Uma postagem E no final da postagem Eu coloquei Tudo vaca Tá? Eu peço desculpa Algumas meninas Que se ofenderam Pelo palavrão Que eu dei Tá? Que eu acho que Chamar alguém de vaca Não é muito palavrão Mas tudo bem Né? É Algumas meninas Não gostaram Do final da postagem Mas Fica chato Gente Você saber Saber que Sua foto Tá rolando Tem grupos Tem grupos Que você Eu participo aqui Você não tem como Entrar Pra ver O que Que tá Acontecendo Com Sua foto Tá? E Você ficar Sem noção Do que foi dito Do que aconteceu Realmente Me mandaram Me mandaram Da Da postagem Claro Me mandaram sim Um print Mas eu não vi Todos os comentários Não queria ver Não vi algum E Isso sim Me deu raiva Eu fiquei com ódio Porque A pessoa Teve a cara de pau De ir no meu face Pegar minha foto Fazer uma montagem Colocar uma figura Na cara E descascar em cima Então eu fiquei Virada no 600 Tá? Mas É um pouco complicado Se você não tiver Estômago Pra aguentar Esse tipo de crítica Você não continua A gravar Entendeu? E Você tem que contar Até 10 Respirar fundo E falar assim Deixa pra lá Que minhas fãs Recomeram Tá? Mas Quando é crítica Engraçada Me chamando de feia Falando mal Do meu cabelo Falando mal Do meu sotaque Dizendo que eu estou Usando um produto ruim Eu até levo Uma brincadeira Tá? Mas Geralmente Críticas ofensivas Eu fico muito magoada Fico muito chateada Fico muito revoltada E Mas eu penso em duas vezes Tentar responder Eu só respondo mesmo Quando eu já estou De saco cheio Já estou pela tampa E Eu vou e respondo Tá? Mas É complicado Crítica ofensiva No Youtube Muito complicado Mesmo 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 Em outros vídeos Que eu assisti Da pessoa E E Outras meninas Eu vejo que você É muito Citada Mesmo sem dizer Seu nome Você é muito citada A gente percebe Que o vídeo É pra você Que a postada É pra você Mas mesmo assim Com minha cara de pau Eu vou perguntar Lili Sabonete E adoçante Tira Enê A pessoa Quer realmente Ver O circo Pegar fogo No Youtube Carla Oliveira Carla Oliveira Eu não sei demais Carla Mas como eu disse A você Que eu ia responder Ela Eu fiquei conversando Com ela Um tempão Ontem Pelo Pelo Face Tá? Ela ligou pra mim Pelo Face Eu fiquei conversando Com ela E ela Ia fazer essa pergunta E será que eu ia responder E a resposta É Eu tenho 32 anos E nesses 32 anos Eu nunca vi Minha avó dizer Que Enê Sai com sabonete E adoçante Tá? Só tenho isso pra dizer Enê Só sai com vitamina T Tesouro Tá? E Se alguém usou Fez o vídeo Falando em relação Sabonete E adoçante Deu certo Quem tá querendo Tirar o Enê Sem cortar Testem E me digam O que ia acontecer Tá bom? É Deu vontade Até de ficar Adoçante no cabelo Mas se eu quero Eu vou fazer isso Quando eu saí Da minha mãe não Deixe quieto Deixe quieto E eu vou encerrar por aqui Porque Enê Só sai com vitamina T Na minha opinião Na minha sabedoria Tá? E De tias minhas Que usam Enê Há vários anos Só sai com tesoura Tá? Eu cheguei até Perguntar a ela Só sai com tesoura E vitamina T Um beijo Carlos Pedro Lucas Li Você não senti Você não senti Falta do Enê Não pensa em votar É Por que essa mudança Repentina? Pedro Eu Não vou dizer Que eu não sinto Falta do Enê Tá? Eu sinto sim Sinto falta do meu trabalho Que eu tinha com o Enê Tem que ler duas vezes na semana Tá? Era um ritual pra mim E Em relação Se eu penso em votar Penso sim em votar Quem sabe Daqui a dez anos Eu volte com o Enê Eu não sei ainda Mas por enquanto Não Eu não sinto falta Eu Não penso em votar Tão cedo Tá? E A minha mudança Repentina Eu já falei isso Em outros vídeos Tá? Eu Me separei Eu queria mudar Eu comecei a mudar Algumas coisas Eu comecei a mudar Pelo meu cabelo Eu comecei Mudar a minha vida E o cabelo Era a última coisa Que eu queria mudar Era o cabelo Tá? É E Eu Pensei e repensei No que eu ia fazer E resolvi mudar E o trabalho Como eu trabalhava Me ajudou muito A tomar a decisão Pelo fato de Eu não ter tempo De estar Cuidando assim Tanto do cabelo Como eu cuidava antes Tá certo? Então A mudança Pra mim Foi maravilhosa Eu tô me descobrindo Aos pouco Tá? E eu tô amando Meu cabelo Do jeito que tá Não tenho nada Conta o Enem Amei Usei por quase 3 anos É maravilhoso Tá? Eu só não gostei Na parte Que eu larguei o Enem E começou a descobrir Mas Do meu cabelo Transição é horrível A Lúcia Costa Qual é a pior fase Da transição A pior fase Da transição Lúcia É Você vê o cabelo Crescer A raiz Virando bucha E você não conseguir alisar É só isso Aí você olha O cabelo Deixa o cabelo Bonitinho Quando você vê As pontas do cabelo Estão horrível E o cabelo E o resto Maravilhoso Então Isso é que irrita Isso é a pior fase Da transição É ver o Enem Sai saindo do cabelo E você sentiu O seu cabelo Poroso O seu cabelo Horrível Essa é a pior fase É Comigo aconteceu isso Com algumas meninas Que chegaram até a mim Também aconteceu isso É Algumas não teve Esse problema todo Porque cortaram o cabelo Tá? Mas pra quem não cortou Estou esperando ele crescer E cortando aos poucos Tá tendo esse trabalho Sim Com o Enem Tá? Então Essa é a pior fase A Juliana Soares Quando alguém te procura Fala te dar dúvidas Você responde Ou enrola Juliana Eu respondo Tá? Eu respondo É Menos Mesmo Atrasada Mesmo Pergunta de uma semana De um mês As vezes Eu tiro Quando eu estou em casa Porque Fica no final de semana Que eu não fico em casa Porque eu vou pra casa de meu namorado Quando eu estou em casa Eu Desde domingo Eu tiro o dia todo Pra responder As perguntas Do Do face Da página Do Dos comentários do youtube Quando eu estou no youtube Fazendo alguma coisa Que eu vejo que chegou um comentário Eu respondo imediatamente No meu facebook A mesma coisa Quando ou não Eu vejo que tem comentário atrasado Eu dedico o dia todo Pra responder Os meus comentários atrasados E tirar dúvidas Eu não deixo ninguém Que responder Tá? Eu até esqueço de responder Mas eu não deixo De responder Tá bom? A Renata Soares A Renata Soares Foi curiosa Ela quer saber mais Da minha vida pessoal Tá? E ela perguntou A Renata Soares Não, a Renata Santos E ela perguntou Se eu sou casada Enrolada Ou estou namorando Se eu tenho filhos E se eu moro sozinha Ou com meus pais Bom Eu moro sozinha Tá? Agora eu tomou Sozinha Porque antes Eu morava com meu irmão Depois desse Fiquei na casa De minha mãe E quando minha casinha Ficou pronta Eu tomou Sozinha agora Mas aquele sozinha Sim Eu moro do lado Da casa de minha mãe Então Vira e mexe Na casa de minha mãe Tá? Mas eu fico Moro sozinha Minha filha Não fica muito comigo Às vezes Ela vem dormir comigo Mas eu moro sozinha Eu e Belinha Né? Porque agora Eu adotei Belinha Então mora Eu e Belinha E eu tenho dois filhos Tá? Caelane e Rian Rian tem sete anos Mora na casa da avó No interior E Rian tem 11 E Caelane tem 11 anos Tá? E prefere morar com a avó Então Ela só vem dormir comigo Quando a avó bota ela pra fora E ultimamente Eu constantemente Amanhã Só anda botando ela pra fora Se for de carro E nós moramos Sabe? Não é briga de avó e neto Vai pra cá é sua mãe Aí ela vem Sabe? Aí a mais cara do mundo Ela vai pra cada avó Então ela só dorme comigo Quando ela vem com a avó E Eu Sou separada Há um ano Tá bom? Não tô enrolada Tá? Eu tô namorando Há 10 meses Vai fazer 10 meses Que eu tô namorando Com o meu mozinho Tá bom? E Seguindo em frente Com o meu namoro E muito feliz Tá bom? Namoro vai muito bem Obrigada Tá? E a pergunta Da Virgínia Virgínia Se eu soube não É muito complicado Eu não vou tentar Nem falar Qual foi a melhor parte Da sua separação? O que seus amigos falam? A melhor parte Da minha Separação Foi a minha liberdade Tá? Foi Momento de conhecer Pessoas novas De Como é que eu posso dizer assim? De me descobrir Tá? De me cuidar mais De De perceber Que Tinha outro mundo Pra viver E não O que eu vivia Tá? Então essa foi a melhor Parte da minha separação Foi Foi um grito De socorro Me tire daqui Né? Como diz Algumas colegas minhas Eu tava em coma E acordei pra vida É O que meus amigos falam Em relação a minha separação? Eu Perdi muitos amigos Quando eu era casada Meus amigos se afastaram de mim Porque eu me afastei deles Tá? Eu fiquei mais Com o meu casamento Do que Para os meus amigos Eu perdi muita amizade Por causa disso E Depois que eu me separei Pra você Reaver Novamente As amizades Deu trabalho Tá? Mas Meus amigos falam que Agora sim Eu vou tecer A Lili De antes Que na verdade Eles não me chamam De Lili Me chamam de Lia Ou de Lil Tá? Então eu vou tecer A Lia E a Lil De antes Que eu era Melhor ainda Tá? Melhor E que eles Falam que eu Mudei Que eu Estou mais bonita Estou mais Vaidosa Que eu Mudei Pra melhor E principalmente Que o meu Namoro Tá me fazendo Muito bem Tá? Então O que meus amigas Falam em relação A ter me separado É isso Que eu vou tecer A Lilian Que eu era Antes Tá? E Mais perturbada Mais bagunceira Mais Encrequeira Não Porque eu não sou Encrequeira Mas Mais Mais Eu vou tecer A mais Mais Então é isso Aí Minha Espero que vocês Gostaram Do vídeo De perguntas E respostas Tá bom? Pode mandar Suas perguntas Aqui no comentário Eu vou fazer Uma lista Eu vou Toda semana Vou selecionar Sete perguntas Que eu vou estar Respondendo Pra vocês Tá bom? Então De sexta-feira Quando eu não tiver Perguntas Que eu responder Eu faço Uma tag Pra vocês Tá? Então Até o próximo vídeo Bye bye Fique com Deus Espero que tenham gostado E eu fui!